Estamos com o Fernando Louvo, no Jamour, após a primeira ronda da competição de mais 55 do campeonato do mundo de veteranos, competição individual. Fernando, fale-nos um pouco aqui desta experiência, deste primeiro encontro, que obviamente já se sabia que seria complicado em termos de nível, mas fale-nos um pouco. Sim, foi complicado, ele era bom jogador. É a primeira vez que jogo um torneio do ITF e foi logo o Mundial, mas resolvi aproveitar, como é em casa. Não é todos os dias que a gente tem a oportunidade de jogar um campeonato do mundo, e sendo em Portugal, eu aproveitei a oportunidade e cá estou. Dei o meu melhor, mas não consegui salvizar o jogo. Foi o que foi. Além da motivação ao ver de ser em casa o Mundial, o que é que motivou também é para jogar, não sei se costuma jogar atualmente nos torneios sociais. Ah, eu costumo jogar os torneios da Federação de Ténis, da Federação Portuguesa, os torneios do Circuito de Veteranos. Já há vários anos que jogo, jogo os torneios aqui do país. Portanto, conheço os jogadores portugueses do meu escalão, mas os internacionais, claro que não os conheço. E é sempre bom jogar com jogadores diferentes, é assim que se aprende. E aqui o ambiente é fantástico, tem-se aqui muita gente, porque são quase todos bons jogadores, é ótimo. Sim, e como é que têm sido esses primeiros momentos aqui no Jamour e se já tive a oportunidade de trocar impressões com os jogadores de outros países? Não tive muito porque acabei de chegar, cheguei às 10 horas hoje e cheguei aqui e pronto, foi fazer o check-in e tive a aquecer um bocadinho e fui para o campo. E saí agora, mas agora espero ter a oportunidade, vou ficar aqui o resto da semana, ainda tenho o jogo de pares e pares mistos também. Portanto, espero que ainda vou fazer mais uns guinhos. E o Fernando joga em clube? Eu jogo, agora estou a representar o clube de ténis do Alé, do Algar, mas até jogo, eu moro em Aljuzur, portanto, eu jogo mais em Lagos, que é mais perto. E às vezes jogo também em Aljuzur, perto caso tenha um campo que não é, um campo que não tem grandes condições, mas dá para jogar. Portanto, mais em piso rápido? Camarário, é um campo da câmara, sim, piso rápido, jogo sempre em piso rápido. Portanto, também é difícil aqui passar para a terra, acredito? Sim, é mais, até requer uma certa habituação, mas eu, por acaso, eu quando era miúdo, eu cresci aqui em Lisboa e eu, com os meus 17, 18 anos, gostava de vir aqui jogar ao Jamor. Vinha aqui hoje de semana a jogar, então, também é mais vezes durante a semana a vim. E aproveitando essa deixa, então, como é que começou a sua ligação ao ténis? O ténis, eu comecei através de um tio meu, que ele era, ele era, era consul em França, portanto, nessa altura, nós em miúdos, o único desporto que eu fazia era jogar à bola na rua, mas, para aí, com os meus 15 anos, ele veio todo entusiasmado, tinha aprendido ténis em França e começou a meter o bichinho aos sobrinhos, pronto, comecei a jogar com ele uma ou duas vezes, depois resolvi ter aulas de ténis, comecei no Benfica, na altura tinha, 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 tinha a escola de ténis, tinha aulas em grupo, comecei a ir com, olha, algum deles é o João Freitas, que joga aqui nos veteranos, foi o meu professor. Foi um dos meus primeiros professores. Não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros. Comecei a ir, pois, nunca mais deixei de jogar, pois, claro, com o tempo da faculdade, comecei a jogar torneios, para aí, com 18 ou 19 anos, já comecei, digamos, não comecei muito cedo, mas, mas, a partir de, tive alguma, alguma escola de ténis que aprendi, e, pronto, depois, joguei até aos tempos da faculdade, depois, houve uma altura que parei, pronto, a vida não se proporcionou, não tinha tanto tempo, mas, pronto, deixei de competir, mas nunca dei isto, de volta e meia, dava umas bolas, sempre. E, depois, quando fui viver para o Algarve, já desde 2000, em 2003, comecei a jogar, comecei a jogar uns torneios sociais, depois, comecei, nem sabia que havia torneios de veteranos, mas, depois, começaram a me incentivar, e, olha, lá fui, e tenho estado a jogar, e é ótimo. Este esporte faz bem. Profissionalmente, está ligado ao ténis, ou foi sempre mais que um mazer? Não, não, eu sou professor na Universidade do Algarve, eu dou aulas de informática. Aulas de informática. Sim, mas tenho, a profissão não tem nada a ver com o ténis, mas é o meu hobby. Mas, e que outro tempo para ir? Encontro, encontro. Tenho que encontrar? Não, felizmente, sim. E, no Algarve, tem a vantagem de conseguir jogar praticamente todo o ano? Sim, o tempo está sempre bom. Tenho pena, por acaso, não ver estes cortes, que isto, além de gostar de jogar em terra batida, é melhor para o corpo. Exato. O piso rápido, massacra muito as articulações, é mais duro. E tem por hábito ir assistir a turnéis, já há muitos no Algarve, no Algarve, no Algarve? Às vezes, quando há, vou ver os ITFs, quando estão, vi o Ladies Open em Lagos, e, às vezes, em Lolé, quando estou por ali perto, que ainda moro um bocado longe, vou ver. E mesmo na televisão é fanático, não é? Na televisão sou. Estou a ver muito sempre. Um beijo mais no Ténis. Pronto, acompanhe o Ténis Internacional, posso te ver. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado pela atenção.